Ao ser questionado sobre os ataques do Irã a Israel, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o Brasil condena sempre qualquer ato de violência e conclama sempre o entendimento entre as partes. Vamos então até Brasília com o repórter Afonso Marangoni, que tem todas as informações ao vivo. Afonso, boa noite. Boa noite, Laete. Boa noite a todos que nos acompanham. A posição do governo brasileiro foi externada em primeiro momento numa nota do Ministério das Relações Exteriores no próprio dia do ataque, às 11 horas da noite. E naquela ocasião, o governo disse que via com grande preocupação o que estava acontecendo no Oriente Médio e apelou naquele momento para que todas as partes exercessem a máxima contenção. Mas a falta de uma condenação direta ao ataque do Irã a Israel foi alvo de muitas críticas, de representantes da comunidade judaica, inclusive do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Hoje o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu aqui no Itamaraty a sua colega da Argentina, Diana Mondino, ministra das Relações Exteriores de Milley. E aí ele foi questionado pela imprensa sobre essa questão do conflito e ele disse que o que o Brasil disse naquela nota era no momento em que ainda não havia total clareza das dimensões daquela movimentação no Oriente Médio. E instado a falar sobre o conflito, ele disse, como você colocou muito bem, Laete, que o Brasil condena qualquer ato de violência. Vamos acompanhar um trechinho do que falou o ministro das Relações Exteriores mais cedo. O Brasil condena sempre qualquer ato de violência e o Brasil conclama sempre o entendimento entre as partes. Obrigado.